Falando então um pouquinho do nosso kit porta-pronta, a Permade sempre procurando inovar nos seus materiais. Estamos trabalhando com batentes e guarnições em PVC Wood. Aqui é o material que vocês podem ver. São guarnições com hastes ajustáveis, então a gente consegue atender paredes com dimensões de 7 até 34 centímetros. Além disso, o nosso kit porta-pronta, ele conta com borrachinha amortecedora, já vem com fechadura, com dobradiças rolamentadas e disponível até em 5 cores padrão. E também temos agora a nossa linha laqueada, que você pode escolher a cor que mais te agrada.